Diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O convite de Deus, o convite de Jesus é sempre o, vem a mim, eu estou pronto para te receber, eu estou pronto para te dar nova vida, eu estou pronto para recomeçar contigo. Que seja hoje o primeiro dia da sua nova vida com Jesus, que você aproveite esse período que começa hoje, a quaresma, para se aproximar, se arrependendo das coisas que passaram, entendendo que Deus nos perdoa, e a Bíblia fala que dos nossos pecados ele já não lembra mais. Esse é o convite, para a gente caminhar limpo, novo de novo, com Cristo. Isso é bom demais. E é com Ele que a vida fica cada vez melhor, tá bom?